Música O Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais realiza diversos projetos na Antártica que conta com a participação de acadêmicos aqui da UFSM. Entre eles estão dois projetos que são coordenados pelo professor Ronald Buss. Atualmente eu coordeno dois projetos na Antártica, dentro do Programa Antártico Brasileiro. Um diz respeito às conexões entre o ambiente antártico e o ambiente sul-americano através de conexões do oceano e da atmosfera. Um segundo projeto que eu coordeno especificamente diz respeito às trocas de calor e de gás, por exemplo, gás de efeito estufa como o dióxido de carbono, numa região bem específica do oceano austral, do oceano que circunda a Antártica, próximo à ilha do Rei Jorge, onde é a ilha que fica a Estação Antártica Brasileira, numa ilha conhecida como Ilha Deception. Um dos trabalhos estuda as conexões entre o ambiente antártico e o ambiente sul-americano e também as trocas de energia e calor entre o oceano e a atmosfera, procurando conhecer que tipo de variabilidade marinha passa para a atmosfera e em que período de tempo. Para isso a gente trabalha numa área que é chamada chave, uma área chave no Oceano Atlântico Sul, onde acontece a troca de propriedades entre águas quentes que vêm do Equador e águas frias que vêm do ambiente polar, Antártico. Se encontra mais ou menos abaixo da latitude do Rio da Prata, na Argentina, em oceano profundo. Então há mais de 10 anos a gente vai a campo em navios da Marinha Brasileira, que servem ao Proantar, para fazer amostragens de parâmetros físicos da atmosfera e do oceano nesse local. Os projetos são financiados pelo CNPq e contam com a ajuda da Marinha, que disponibiliza navios de pesquisa. Através de um edital para um programa chamado Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera. Esse instituto tem uma sede na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e tem oito subgrupos de pesquisa que trabalham em várias áreas das ciências antárticas. Para a parte de interação oceano-atmosfera, a gente trabalha não só no ambiente polar, propriamente dito, banhado pelo oceano que circunda a Antártica, mas também nessa região-chave que eu te falei, que fica no Oceano Atlântico Sul. A gente só consegue chegar lá consistentemente a cada ano usando os navios de pesquisa da Marinha do Brasil, que são disponíveis para o programa Antártico. O segundo projeto, sobre as trocas de calor e gás, é realizado na Ilha Deception, e os trabalhos acontecem em parceria com uma base de pesquisa espanhola. Nessa ilha, a gente tem uma base argentina e uma base de pesquisas antárticas da Espanha. Então, a gente trabalha em colaboração com o grupo do Comitê Polar Espanhol para estabelecer sistemas de medição de parâmetros meteorológicos e oceanográficos nesse ambiente, para estudar as trocas que acontecem entre essa ilha e a atmosfera que fica imediatamente acima. Os trabalhos na Antártica acontecem há 31 anos e podem ser realizados no mar, nas ilhas ou no continente. Depois de aprovados pelos órgãos de pesquisa, os projetos devem se adequar às normas da Marinha. Cada início de operação Antártica que marca o começo do verão, normalmente entre outubro e começo de novembro, os navios da Marinha partem na direção da Antártica e inauguram o que a gente chama de fase de verão da operação. Cada vez que um pesquisador tem um projeto apoiado pelo programa Antártico através de um edital de pesquisa, por exemplo, no CNPq, você tem que submeter esse projeto aos trâmites logísticos da Marinha do Brasil, que é quem oferece os meios de transporte e subsidência para você conseguir fazer um trabalho nesse ambiente. A quantidade de pessoas que vai à Antártica varia de acordo com o projeto e com as condições de logísticas disponíveis. Oito pessoas na primeira fase, em outubro e novembro, e sete pessoas na segunda fase. Então, esse número de vagas depende da importância do teu projeto, de como esse projeto pode ser apoiado pelo programa e da consistência que você tem das pessoas que estão lá dentro para fazer um determinado trabalho. Apesar de serem dois projetos diferentes, ambos se complementam e ajudam na previsão do tempo para o Rio Grande do Sul e para conhecer as trocas de calor entre os ambientes. A gente tem dois objetivos científicos completamente diferentes, porém complementares, nesses dois projetos que eu te falei. No projeto do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera, a gente objetiva melhorar, como produto final, melhorar as previsões de tempo para a região sul do Brasil. O outro projeto, ele trata especificamente da interação de um ambiente que é vulcânico, essa ilha que a gente trabalha, a Ilha Deception, com o oceano e a atmosfera circundantes. Então, é uma coisa muito interessante porque nos dá respostas em termos de transferência de calor entre esses três ambientes, o ambiente tectônico, terrestre, a atmosfera e o oceano. É uma coisa que nunca ninguém tinha feito. Os projetos possibilitam que acadêmicos de iniciação científica, mestrado e doutorado realizem um trabalho em conjunto e aprimorem os conhecimentos. Esses alunos normalmente trabalham indo a campo, coletando esses dados, trabalham aqui no laboratório, aprendendo como os instrumentos funcionam, como trabalhar com a série de tempo de dados que esses instrumentos recolhem. E também indo a campo na Antártica e em outros lugares do oceano, a gente tem outros projetos que não são na Antártica, para que esse pessoal tenha treinamento. Então, é um treinamento continuado. O trabalho foi maravilhoso, foi um pouco árduo devido às condições climáticas que a gente enfrenta na Antártica. conseguimos alcançar o objetivo até além do que a gente esperava. Foi 100% e foi cumprido a ordem de instalar uma torre micrometeorológica. Nós participamos da primeira fase, onde nós estávamos com dois projetos a bordo do navio, que foi o projeto Interception e Interconf. A primeira parte do projeto nós lançamos na região da confluência Brasil-Malvinas radiosondas e XBT, fazendo coleta de dados de atmosfera e oceano. E participamos do Interception, fazendo o lançamento da boia na ilha Deception, na Antártica. E como foi para ti a experiência desse trabalho? Nossa, é uma experiência que não tem como explicar. Nós trouxemos uma série de fotos e vídeos, mas estar lá presente, participar, trabalhar, na Antártica não tem uma explicação. É incrível. Tchau. 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 Tchau.